Nesta cela fria Alô, Minas Gerais! No segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo, foi ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Em minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta caridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipós parasitas Me abraçando forte Enquanto te abraça Pela sua seiva Vai levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Por isso abatei E agora sorteio Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Alô Minas Gerais Um abraço pra vocês Exatamente 16 horas e 30 minutos Vamos encerrar essa transmissão aqui Na próxima música a gente volta Valeu? Um abraço pra vocês De Dom Viçoso Para o Mundo No Facebook É isso aí